Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui acompanhando mais uma série, a primeira série aí dos brasileiros que estão competindo na Renaissance Cup de número 9, o campeonato aí para jogadores com menos de 1.800 de MMR. Acabamos de acompanhar aí o Jonathan. Feitou, enfrentou aí um elfo, ganhou de um elfo e outro orc brasileiro vai ter que enfrentar a elfo, é justamente o Sora. Sora tá aí, tá na telinha, vai enfrentar o Serai. Bora que bora! Eu tô um pouquinho atrasado na partida, tá? Eu tô, acho que uns 3 minutos atrasado. Mas é porque eu tava acompanhando outro jogo, mas como ainda dá pra acompanhar por aqui, a gente vai acompanhar, né, velho? Se tem a chance, a gente tá aqui. É, talvez alguns minutos atrasadinho, mas é isso. Deixa eu pagar as bets. Quem apostou no Jonathan saiu vencedor, tá aí. E o que que teremos aqui? Demon Runter e Sora vai de Blade Master! Primeira vitória brasileira já está decretada. Na Renaissance Cup, nós temos 4 brasileiros ao todo jogando. Dos 4 jogadores, 3 são da hate. Aí, ó, o Sora já encheu bastante o saco do Serai, velho. Já colocou ele ali pra atrasar um pouquinho a arqueirinha. O herói vai sair muito cedo, comparado com a arqueirinha. Já bagunçou um pouco, bagunçou um pouco o farm do elfo. É isso que ele quer. Será que ele dá tempo de chegar e contestar? Acho que dá, hein? Acho que dá, ele já bagunçou bastante. Já bateu o scroll, abriu o Widwalk. Tá saindo vazado, tá saindo rápido, rápido, rápido cruzar o tempo e espaço por aqui. E ele conseguiu. O elfo não quis continuar naquele campo, porque ele sabia que podia ser punido. Vamos ver, vamos ver se ele consegue fazer eliminação. Arqueirinha, o Widwalk pra fazer eliminação. Cadê? Mata a arqueirinha. É First Chief Lord por aqui. O Arternais favorecendo o Sora. Já mata uma arqueirinha, velho. O Samuro já chegou fatiando. Desenvolvendo o T2. Hoje os orcs brasileiros estão, ó... Estão pesados, velho. Estão calibradíssimos. Esse Blade Massa aí está fervendo contra os elfos gringos. Salve, Jonathan. Parabéns aí pela vitória, mano. Fala sorte no resto. A gente vai estar acompanhando, tá? Torcendo por você. Bora. Grunt fazendo a verificação por aqui. Sora talvez aproveite pra comprar alguma coisa. Tentar farmar solo vai ser difícil, né? Blade Massa sem Grunt não farma tão bem no campo. Por isso que ele vai continuar nessa região por aqui. Só tentando contestar qualquer vacilo. Opa, Dusty. Opa, olha como veio. Olha como veio. Olha como veio o Sora pra fazer a segunda eliminação. Será que ele consegue fazer mais uma eliminação? A segunda queria morrer um pertinho da outra. Dois abates. Sora está impiedoso hoje. Como é que é? O cara literalmente anda nos ventos e perde na corrida pra um cego. Muito bom, velho. Quanto que ele tem de movimento, velho? Ó, velocidade de movimento. Rápido. Velocidade de movimento. Rápido. Porque ele tem os outros sentidos mais aguçados, né, mano? Não sei qual que seria a justificativa disso, né? Pra um cego correr mais rápido que um cara que anda no vento, né? Olha o controle do Sora, cara. Olha o controle do Sora. Posiciona a Grunt só pra verificar se o adversário tá fazendo o campo, velho. Afastou, afastou. Ele quer agora roubar. Mano, o Sora tá muito agressivo, velho. Tá controlando o mapa que é uma beleza, mano. E vai levar? Vai levar o Murloquinha? Ó, que isso, Murloqu? Murloqu nunca corre desse jeito, velho. Por que contra BR ele faz essas paradas, velho? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Grunt, 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 Grunt. Salva ele. Salva ele, Sora. Mete, bloque. Mete, bloque. Mete, bloque. Isso. Olha o Sora. Olha o Sora no passinho. Bloqueando o Demon Hunter. Ele tem que canibalize. É, eu percebi. Tinha um sapinho morto, ele saiu correndo, né, velho? Ele foi jantar. Ai, ai, ai. Ai, 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 Sora. Agora vai ter que tomar cuidado com o ataque por aqui. Posiciona. Defensivamente, Blade Master continua farmando no território adversário. Vai conseguir farmar esse campo solo? Ai, será, velho? Nossa, Blade Master solo farm é muito, muito difícil, né, velho? Acho que vai conseguir, vai pegar o ito e sair vazado. Uma ward. Mas saiu bem machucado, né? A bundada BR, caraca. Será que tá indo pra um jogo de Huntress no início? Mas tá desenvolvendo o jogo pra Anciente. Uma cidade está sob ataque. Bora. Acho uma Wisp. Matou uma Wisp. Não tá deixando nada de fadinha passar por aqui. Bota uma ward lá no centro. Tá vendo a movimentação de onde o adversário está indo. O Sora tá correndo agora atrás. Tá farmando alguns campos no território aí brasileiro. Tava ele. Sora. Segue na luta. Farmadinha. Desenvolvendo o jogo pra Raiders e... Realmente, Spirit Walkers. Mesma composição que o Jonathan utilizou para lidar com elfos safados por aqui. Aumento de vitalidade. Pode tentar buscar uma T3 mais pra frente. Quem sabe o terceiro herói. Sora tá bem, tá bem, tá bem nesse momento, cara. Esse exército orc, acho que consegue lidar contra poucas Hunters, né? Dá pra chegar mais uma Druid? Vai encher o saco. Opa, 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 opa. Olha a Naguia. Foi pega pelo Rex. Vai correndo por aqui já. Forção. Escorro da velocidade. Segundo o Rex pra cima da Naga. Será que ele não consegue fazer eliminação? A Naga tá sofrendo muito. Foi pega pela rendinha eliminada. Sora cobra, meu amigo. Vai pra cima dos elfos por aqui. Vai tomando slow. Vai tomando muita neutralização. Mas ele continua lutando. Vai desempenhando bastante dano. Vai perder finalmente o seu primeiro Grunt. O primeiro Grunt vai finalmente cair. Mas ele cobra também a Druid. A vantagem é a brasileira nessa fight por aqui. Será que já tá tiltado? Já abriu o botão maligno. O botão proibido do Immolation. Será que ele consegue ainda resolver esse jogo com essa magia que parece ser muito roubada? Eu não sei. Olha como o Sora vai distribuindo. Vai distribuindo o dano. A Ran 3 já foi eliminada. Vai continuar na luta por aqui. O Sora só tirando as unidades mais machucadas. Os Vox brasileiros estão vindo quentíssimos hoje. Quentíssimos. Ei, não. Esse slow tá machucando. O Immolation já foi desativado por aqui. Será que o Sora ainda consegue salvar? Joga Rex. Joga tudo pra cima desse Demorunter. Demorunter continua vivo. Como é que esse cego é tão forte assim, meu amigo? Não é nada explicado pela natureza. Sora. Continua lutando. Tem muita Adriade reaparecendo nesse meio. Ui, eu vi essa levantada de mãozinha. Queria jogar uma rede. Né? Queria. Mas matou a Naga, velho. Matou a Naga. E parece estar em situação de vantagem. Especialmente abrindo expansão do outro lado. As tropas de um jogador estão sob a... Vamos, rapaziada. Continua a torcida brasileira aqui. Continua a torcida brasileira. Olha só, o Sora vai tentar dar uma farmadinha. Mas olha só o Serai. Tá vindo quente. Tá vindo quente. A expansão tá sendo finalizada. Ele consegue pegar. Abraçar o Rúdico no chão. Ele pegou o item. Saiu vazado. Saiu vazado. Vai tentando machucar contra o Demorunter. Só que o Demorunter já abriu o Immolation. O botão proibido já foi ativado, rapaziada. O botão proibido, devastador. Aí dos elfos. Tá distribuindo bastante dano. Sora ainda tá tentando resolver essa fight por aqui. Ele ainda tem o teleporte. Fica em Widwalk. Pra quem que ele vai forçar? A briga tá muito espalhada. Não sei se é um bom momento pra continuar. Não sei se é um bom momento pra continuar. Porque o Sora pode perder muito nessa fight. Teve que comprar scroll. Dá uma recuada. As unidades ainda tão sofrendo. A expansão foi levantada. Momento crítico para o Sora. Ele precisa resolver isso. Precisa resolver isso. E o Slone não tá deixando esse Grunt sair, cara. Olha esse Slone eterno, meu amigo. Olha esse Slone eterno. E caiu o Grunt por causa disso. Expansão contestada. Sora. Se ajeita. Se ajeita que o Brasil tá torcendo por você. Contestou bastante. Venceu a primeira fight contra o Elfo. Só que o Elfo se recupera. Ele largou a mão de fazer. O Urso tá indo full Driedade pra tentar resolver esse jogo. Vai puxando o Grunt. Vai puxando... Grunt não. Vai puxando o Raider. Vai puxando os peões. Pra manter as ordens na casa. Mais Headhunter. Estabelecendo o Wardzinha por aqui. Pra tentar machucar. Uma cidade está sob a data. Spirit Walk. Juntamente com o Headhunter. Consegue manter o garoto vivo por um pouquinho de mais de tempo. Mas tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Cai a Huntress. Vai fazendo a troca. Blade Master tá fatiando. Consegue pegar o level 3. Será que vai ser o Ward 2? O Ward 2 tá por aqui. Já distribuindo bastante dano. Só que não pode perder o Blade Master. Blade Master ainda tem uma poçãozinha de cura. Vai tentar forçar pra cima do Demon Hunter. Demon Hunter. Demon Hunter. Demon Hunter. Tá quase sendo eliminado. Será que vai ter que forçar? Joga Rex pra cima desse Demon Hunter safado. Vai ter que forçar o teleporte por aqui. Senai força o teleporte. Vai sair vazada. A expansão foi defendida pelo brasileiro. Suara tem bastante recursos pra trabalhar. Pode puxar mais exército. Pode puxar uma torre, quem sabe. Senai força. Aí o teleporte. Continua jogando só com o Dread. Dá tempo aí do Sora se preparar pra um próximo ataque. Pé. Precisa recuperar a mana, cara. Refazer exército. Spirit Walker. Pra resistir mais. Opa, olha só quem vai dar as caras por aqui. Pode matar uma Dread de graça. Será que ele vai querer isso? O que tem por aqui? Tem uma poçãozinha. Ó, tá vindo ataque. Tá vindo ataque. O Sora queria farmar pra aqui. Que ele sabe pegar uma poçãozinha grande de mana. E vem esse ataque full Dread. 46 contra 50 do Supply. O Sora tentando defender a expansão. Continua sendo bem machucado. O Sora ainda quer e quer e quer defender esse jogo. Posiciona. Pordezinha na linha de frente. Vai ganhando tempo. Mantenha a expansão viva. Mantenha o sonho vivo aí de continuar nesse jogo. Os Red Hunter vão machucando aos pouquinhos. Tenta forçar pra cima do Demon Hunter. Só que o Demon Hunter tem duas potes. Tá indo pra cima das Dreads. Ignorando o Demon Hunter. Por quanto tempo? Já vai abrindo por aqui. Tô tentando pra cima dele. A primeira poção já acaba sendo utilizada. Sora continua, continua, continua na movimentação. Vai pra cima do Demon Hunter. O Demon Hunter tá sendo muito focado. Consegue fazer a eliminação. Sora já é eliminada. Um dos maiores problemas aí que ele tem durante essa briga. Ainda tem uma poçãozinha. Tem que abrir. Abriu a poção. Sobrevive do meio da fight. Vai fazê-lo. Ali pra cima dessas Dreads, meu amigo. Tá vassurando todas as Dreads por aqui. Ele consegue sair. A Naga tá fora de posição. E é Brasil fazendo a verdadeira limpa. Sora trabalhou e trabalhou muito bem com os elfos. Quase não perdeu nenhuma unidade nessa defesa, velho. Gigas. Gigas. Esse Sora, velho. Jogou o fino. Vassourou os elfos nessa fight, cara. Não deu tempo do garoto pensar, cara. Rapaz, eu estou surpreso com o nível dos BRs contra elfo, velho. Olha os Orcs. Estão começando a ganhar, velho. Estão começando a ganhar do... Dos elfos, dos Orcs BR, na base do ódio, velho. Na base do ódio. Deixa eu só... Cometar um pouquinho aqui a luz. É, meu amigo. Nada segura. Nada segura. Será? Blade Master. Está se aventurando por aqui. Continua na luta. Bate o Skrull. Vai para cima. Tenta forçado. É bom. Renter. Aguenta. Não aguentou, né? Não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. Agora é só limpar o resto, meu amigo. Esse ataque em cima da base aí... É só para fechar o jogo. Está conseguindo. Vai micrando. O Serain ainda está tentando enrolar, né? Tentando fazer algum milagre acontecer. Mas está difícil, velho. Blade Master 4. Shadow Hunter 4. Com expansão. 1600 de gold. O Sora está esbanjando as riquezas de todo esse mapa, velho. Acho que aqui acabou, hein, família? Aqui acabou. Ele só ainda não... Não está aceitando. O sonho acabou para os elfos, velho. Os BR estão vindo fortíssimo, velho. Fortíssimo demais. Não sei se eles estão falando alguma coisa no chat sobre o jogo. Mas, mano... Aqui já declarei a falência dos elfos. Está declarado já. Falência dos elfos aqui. Não tem muito o que fazer, não. Aí. O Serain sair do jogo é Sora quem vence, cara. Gigante, cara. Gigante demais aí o brasileiro. Vamos mostrar como é que está a situação da tabela aí. Nós temos Sora saindo vencedor. Nós temos Jonathan saindo vencedor. Infelizmente, o Adenor foi eliminado. Mas agora a gente vai acompanhar a Fredin contra a Old Greg. Bora que bora. Olha esses BR hoje estão lá. Pena que está todo mundo do mesmo lado da tabela, né? Fazer o quê? 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 Obrigado.